Música Do meu chás, do meu chás, do meu chás, do meu chás Televidente Bontário, bom simão para cada um de vocês Nós vamos esperar que esse man aqui vai estar Um simão bendicional, um simão fructífero Um simão que nós vamos começar a ver a luna Passou a coisa boa, sempre vamos começar por Deus Que nós vamos nos portar Deus vai ser seguro, seguro, seguro Vai de nossa vida Lá nós vamos chamar de Deus E você vai começar sempre vai E não se esqueça Nós vamos chamar de Deus Então espera que esse man aqui vai estar Um simão fructífero Um simão caminda O esperança acaba Bo saco, bo tem uma paixona Como pôr a co-dice que tem Cota nosso Deus Cota a dona nossa fortaleza Pra cada dia de novo Pra nós prosseguir vai delante A Betrobe nos preparou um programa Mais e mais interessante Naturalmente, promete ser Nos mestre vai pensando Cota-me daquele Co-realmente E ainda Mestre de um chance Música 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 De parte de Dona Enchanz com cárcel, meu velho para um rolstool e para movilizar um pouco mais, que é para ir ao doctor, que é para sair do balcão, que é muito bom e muito contento. Eu estou muito contento, muito agradeço a Dona Zenaida e a minha velha. Eu estou muito, muito contento de ter a chance que eu vou para ir. E o rolstool que é para movilizar de câmbio para ir e também para ir. Bom dia, bom dia! Quem faz a sua boa obra, Deus lhe paga a bolsa. E o Deus fez em nós, Deus ressuscita. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é salvador, Jesus Cristo é Senhor. Amém. 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 Obrigado, Sr. Carlos, para que eu tenha um bom conhecimento, para que eu tenha um bom conhecimento. Se nós for a Inchens, vota-me por a Inchens, do meu Inchens! A CIDADE NO BRASIL Naturalmente, nossa seguime, agora quede duas partes de gravar. Me gusta o olor que tem a manhã, me gusta o primeiro trago de café. Sentir como o sol se asoma a minha ventana e me llena a mirada de um hermoso amanecer. Me gusta escutar a paz das montanhas, mirar os colores do atardecer. Sentir em meus pés a arena da praia e o dulce da caña, quando beso a minha mulher. Se, se que o tempo leva a prisa, vou borrar-me de la lista, pero eu le digo que... pois, a mesa, moch é lá, dá-me ser enchanza. Baby, dá-me ser enchanza. Tin a dá-me ser enchanza e não sei grana na também, me ser enchanza. Quem é de, dunha na unchanza. Amém. 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 Como tem ideia com o papai de arranhar um relator? É, tá bom, eu te ajudei com a maminha. Nice. É, tá bom. Nice. Como papai está em ideia com o papai, algo nice assim aqui. Papai também tem palavra na moderna, não? Não, a minha demora tem. Aleluia. Palabra, Senhor. É, tá bom, é, tá bom. É, pode largar um pouco, não. Sim, não? É, pia, quente cana de boi. Sim, sim, você está cansado. Sim. Muito bem. Sim. Papai tem o cana com esse aqui. É, meu papai, Mr. Mirawat. Sim. Ele tá cana com esse aqui, né? Sim. Então, papai, aqui na Itawanta, sobre que não estamos, não? Papai sai de cheio. Então, aqui não, papai tem o ricele. Sim. Pônei boi cheio, senão, que nem o apemotinam. Não, 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 não. Coi cheio, senão, papai, o deaca que tem. Sim. Então, ora, papai, câncer, para assim aqui, papai, tá com esse aqui? Ele aqui? Cinturado. Cinturado. Agora, não me gusta, papai. Como dá assim aqui? Tem pura. Guardando o convôio de trascende. Eu me sei lá que tinha bolita, né? 17, 18 anos aí, né? Quando eu passava em uma cinta guarda, para a cabeça, me põe a minha ousa ronda. Não. Põe a minha ousa ronda. Põe a fibra, vai. Eu tenho a rama, daqui, para a sua mãe gostei. Sim, não? Qualquer coisa, minha mãe, não é para puxar, não? Seguro, não? A sua mãe operadora do meu pia, não tinha hora que me cinta, como ela anda, nem vai, nem para o baile. Não, mas agora, o papai está sentado, a senhora está... A senhora está... A senhora está... A senhora está se forçando junto com a nossa filha. Sim, o nome é que está se amando, porque é amor de Deus. Nós acabamos 52 anos em casa. Sim. A tua papai está para estar livre? Tem seu tempo? Tem seu tempo, bom. Você está perto. Você tem ainda, você tem minha roupa. Amém. Eu te ajudei, a minha mãe pôr. Amém. Sim. Deus abençoe a nós com três eus. Ok, bonita. Um eus moe, com a mãe herdeita, baulante. Ok. Está... Está... Minha princesa. Oh! Está minha princesa só dando os da ombro. Três eus. Aziza, como tem ideia que o papai tenha um rolstool? Então, rato, rato, mamãe também para o filho. É tudo bom, é tudo bom. É tudo bom. É tudo bom. É tudo bom. Vale a pena. É tudo bom, como você disse. Ok. O papai está querendo ter tempo de agora aqui. É, 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 é amor, não? Está, está, está bom, é, é amor, mas não é papai? Com bom, é, não é papai? Que está querendo cuidar até na final? Sim, sim, mas não. Eu sei cuidar. É, 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 é bom, mas é amor para cuidar. Sim, não? Sim. O papai está querendo ter uma escariedade, mas não é? É... É... É amor bom. Sim. , sim. Não? É uma escariedade em sensible. Quer mim, è igual a ocasi. Tem que me provar diretamente para me não ofender nenhum. Quanto é papai na minha hora, aqui? minutes,YA'. Nó? Evo! O papai com mim éわか specimenário, está? Vai ser quehhh�jado em IRSHS. Meu papai é de 82 anos. Sim. A mamãe nós do a mamãe, acaba 27 anos atrás e background anos. Eu vi paciente para a luta com o papai para assombrar. Um dia nós estava no altar, estava um travo. Eu vou estar tomando, de verdade. Estava um e correndo. Eu vou estar estimando, de mal e de bom. Sine aqui. Mas nós estávamos visto isso. O alvo vem para trás, mas onde? Então, a hora que a malha vem... Não, a hora eu vou estar mirando. De mal e de bom. Então, a hora eu vou ter paciência. Acorda com o barulho. É o anticario de Deus. De mal e de bom. Eu vou mandar, abuela. Sine aqui. A hora eu vou estar mirando. Aí, a mamãe. Então, acorda. Barulho. Então, o papai tem que tirar o alvo para trás. Está apurrado para tirar o alvo para sua boca. Loco para tirar, sim. Loco para tirar. E, ao que não seja para sempre. Se a vida é convidante. É bonita até a morte. Com água, riqueza e tequila. Com água, riqueza e tequila. Vendemos por na vida. É linda. Tira ela, tira ela. Tira ela, tira ela. Para nós, para o final do show do Neocultias, é um prazer para nós. Não sei a chamada de Charry. Então, não sei a via de Peter Meyer. Algum rolstulco. Algum rolhater. É um prazer. É um prazer. Parece que eu estou muito feliz. E, apesar de os pesares, sempre há alguém que nos quer. Sempre há alguém que nos guida. Amém, amém, amém. É um prazer, amém. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer diferente com os toques. Aqui, com o pão, com a pão, com o pão. Com a pão. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Eu quero agradecer. Um prazer. Amém. Amém. Boa boa. Obrigado, Deusi. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado... ...o meu coração... ...o meu coração. Obrigado, meu irmão. E o nosso lado... ...entende? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um dia a mais. Um dia a mais. De alegria. Seguro, seguro. Aplausos! Aplausos! Segui, segui, vai! Aplausos! Vale a pena! Olha! Vem de água. Vem de água. Esta ducha! Fis-me olvidado Pero hoi, mi hijo ha vuelto, me ha regresado Papá decía, Ander, no ha llegado Mi hijo ha regresado Vamos a separar Oye, que suena el árbol, o junto Yo quiero cantar Como hay una idea que nos ha venido a su rolátil para ayer? Segui bien, señor. O sea, si-si-si. E otro oyente que estão mirando agora que também é uma chance boa. Muita poluxa, muita poluxa, muita exigir, muita tolora, muita pita poluxa, muita pita poluxa, muita pita poluxa, muita pita poluxa, agora com uma pita grande, mais poluxa, mas a mas a dança, força, faça que bate conosco. Música 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 O que é muito obrigado para os gestos que estão em Tunele. E eu quero que ele faça um bom uso de DJ, enquanto ele está ganando com esse garrote, mas eu quero que ele tenha um stein extra e que ele faça um bom uso de DJ. Porque ele faça um bom uso de DJ, mas eu quero que ele tenha um bom uso de DJ, mas eu quero que ele tenha um bom uso de DJ. Eu quero que ele tenha entendido os sotos. Eu quero que ele tenha um bom uso de DJ, e seja nós fazemos de DJ. A CIDADE NO BRASIL 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 O ni mais que tu, ni passa, nem é caminho da dimensão Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Vendemos por na vida, é linda Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me Lómino, tem medo, passou-me Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo Lómino, tem medo Lómino, tem medo, passou-me, saco-bo-teirá Lómino, tem medo, passou-me, vocês?